Chefe Leonardo Fernandes com a gente, esse prato maravilhoso de hoje, chefe. Seus agradecimentos, você pediu pra... Eu queria mandar um beijo lá, um abraço pra todo mundo lá do trabalho, que eu tô aqui, a equipe tá lá trabalhando, vamos falar... Grande abraço, pessoal. Bruno, PC, Vanessa, Antônio, Robson, o Douglas, o pessoal da... A equipe toda, que agora me fui ver a cabeça de Guilherme Branco, a família em casa. Ninguém vai ficar chateado, não. E o patrão, claro, o Paulo, um beijão, um abraço, tudo de bom, senão... Obrigada por ceder esse profissional de excelência, esse chefe maravilhoso, obrigado mesmo, chefe. Ó, hoje a gente termina, assim, o nosso espaço com essa sugestão, esse convite pra que o respeito em casa, pastora Suédia, pastor Vené, pastor Ronaldo, esteja, a gente esteja se renovando quanto a isso, renovando a nossa mente quanto a isso, e onde estamos falhando, ainda há tempo, sempre, da gente mudar e rever toda essa posição aí, pra que o nosso lar seja o lar onde o rei Jesus reina, né? Obrigada, pastor Ronaldo, por estar aqui. Tendo prazer, Marcia. Pode contar com a gente aí. Pastora querida, obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom. Estamos crescendo juntos. Isso. Obrigada mesmo, pastor Vené. Vamos, vamos cantar e adorar o Senhor, pelo poder do Espírito, é isso? Só pelo poder do Espírito. Só pelo poder do Espírito, a gente respeitar. Não é isso? Não é isso? Uns aos outros em casa. Ó, então, é assim que a gente termina o nosso espaço. Um grande abraço, fica com Jesus, faz. Amém. Pelo poder do Espírito, posso te ver como és. E conhecer Tua glória, me derramar aos Teus pés. Pelo poder do Espírito, posso te ver como és. Pelo poder do Espírito, posso te ver como és. Pelo poder do Espírito, posso te ver como és. Pelo poder do Espírito, posso te ver como és. Grande é o Teu amor, Tua graça necessitar. E conhecer Tua glória E derrubar ao Teu pé E eu, é a Tua palavra Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim